Eu vou declamar aqui também algumas poesias minhas Lembrando dos versos que eu fiz É no mote Dizendo mote Resto um dente de leite por lembrança no telhado da casa que eu morei Eu disse No casebre que nele eu brinquei tanto Resta muita saudade acumulada Do oitão, do terreiro e da calçada Não tem como lembrar sem ver ter pranto Lá não gosto de ir porque garanto que as vezes que eu fui quando voltei Revoltado a mim mesmo perguntei Por que foi que eu deixei de ser criança Resta um dente de leite por lembrança no telhado da casa que eu morei Muito bem, é da Bete, coisa grande Eu disse Nessa casa morava a mamãe bela O pai também residia nesse lar Com dez filhos pequenos pra criar Aparecendo uma creche dentro dela Meus melhores momentos passei nela E saí eu jamais esquecerei Com dez anos de lá eu me mudei Levei e levei muita saudade na mudança Resta um dente de leite por lembrança no telhado da casa que eu morei Muito bem E se essa casa não sai da minha mente Lembro porta, janela, quarto e piso Morar nela eu não posso mais preciso Pelo menos sentar-me no batente Nem parece que ali já morou gente Mas foi nela que eu tudo comecei Quantas vezes na rede me deitei Mãe cantando pra mim com a voz mansa Resta um dente de leite por lembrança no telhado da casa que eu morei Disse por não ter um dentista que arrancasse Quando um dente de leite amolecia Pai queria arrancar e eu corri Só saia de casa se eu chegasse Pra que ele comigo não brigasse Mesmo a lágrima descendo eu arranquei E num cordão pendurado lhe entreguei Pra jogar o senhor é quem alcança Resta um dente de leite por lembrança No telhado da casa que eu morei Disse meu cavalo de pau e o pinhão Sou meu carro de lata e a ponteira Meu bisaco de pedra baladeira Levei tudo na mesma condução Pra sair chorei muito E com razão Minha vida era aquela e lá deixei Outro mundo lá fora eu encontrei E de voltar já perdi a esperança Só ficou meu dente por lembrança No telhado da casa que eu morei Vai de merda velho Tá bom